Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, o professor Eduardo Taná, que hoje vamos falar das contribuições substitutivas. Vixe, Mara, o que tem a ver essa aula com o clube de futebol profissional? Tem tudo a ver. Tanto é que isso aqui é uma foto da aula de boteco, que eu recomendo que você assista. Coloque aí na busca no YouTube, aula de boteco com o Boteco 37, times de futebol, beleza? E aí assiste um pouco. Assiste essa aula antes de você assistir esta, ou vice-versa, vamos lá. Bom, então, quando que elas acontecem? Bom, primeiro, queria só dar uma rápida esplanada, se você lembra, se você está ali recordando que um empregado, não um empregado de clube de futebol profissional, um empregado qualquer, por exemplo, que ganha mil reais, o que acontece? Tem a cota do trabalhador, beleza? Então, nós vimos diversas vezes que a cota do trabalhador, existe uma tabela aí, tranquilo, né? Depois, se você não lembra disso aí, volta, né? E você tem a cota da empresa, cota da empresa, que é o quê? 20%, né? E tem a Gil Hart de 1, 2 ou 3%. E aí o que acontece? Essas empresas falam, poxa vida, pagar 20% sobre o salário, mais 1, 2 ou 3%, 21, 22, 23%, é muita coisa, é muita coisa, pô, se o salário é mil reais, vai pagar de patronal o quê? Pelo menos 21%, ali pelo menos 210 reais, né? Imagina aqueles salários milionários de jogadores de futebol profissional, quanto não deve ser 21%, 21, 22, 23%. Legal. E aí, o que acontece? Os clubes, eles fazem aqueles lobbies, né? Todo mundo sabe que todo bom senador, todo bom deputado tem um clube do coração, um time do coração que movimenta torcidas de milhões de pessoas e o que acontece? Eles acabam fazendo um lobby ali e conseguiram aprovar uma lei, né? Desonerando a folha dos clubes de futebol profissionais, então eles não pagam dessa forma. Eles pagam cota da empresa, eles pagam patronal, pagam patronal. Eles pagam sim, só que eles não pagam dessa forma. Não pagam aqui 20%, mais um, dois ou três. Por isso que a gente chama de substitutiva. Chama de substitutiva. Por quê? Porque essa forma de recolhimento não há para os clubes de futebol profissional. Beleza? Então, aqui ó, ele tá falando o seguinte, né? Que nós vimos que existe 20%, que existe o RAT, mas nós vamos ver que para clube de futebol profissional e para produtor rural, produtor rural, pessoa física ou jurídica e agroindústria, isso aí depois segura aí um pouquinho que a gente vai falar lá para frente, existe essa substitutiva. Tá joia? Vamos começar pelo clube de futebol profissional, pegando aqui o decreto 3048, que é o Regulamento da Previdência Social, o RPS, artigo 205. Vamos dar uma estudada nesse artigo, que pode cair em qualquer parte desse artigo aí, né? E se você souber, se você souber, você vai se dar muito bem, né? Legal, tá lá. A contribuição empresarial, tá falando da patronal, né? A cota patronal, né? Da associação esportiva que mantém a equipe de futebol profissional. Então, o que que ele falou aqui que é importante a gente saber? Primeiro, essa substitutiva, que vai ficar entre nós, vai ficar bem mais barato para o clube, tá? Ela só existe se for associação esportiva que mantém a equipe de futebol profissional, né? Então, se você pegar aqui os clubes da Série A, que são os clubes da Série A do Brasileirão 2020, né, são todos, todos, são todas, todos esses clubes são associações esportivas que mantém a equipe de futebol profissional, né? Palmeiras, por exemplo, né? O melhor clube do mundo, né? Existem alguns timezinhos que não deveriam, não deveriam ser futebol profissional, mas tá lá, né? Por exemplo, né, o meu amigo Emerson Bruna aqui, como que é esse nome aqui? Atlético, Atlético Mineiro, tá certo, mas tudo bem, né, ninguém é perfeito, né? Bom, e aí, gente, essas associações, elas têm direito a fazer a substitutiva. Imagina que existe aqui em Florianópolis um clube chamado Lira, né? Tem um clube chamado Lira, lá em São Paulo tem um clube famoso chamado Pinheiros, por exemplo, né? Esses clubes não têm equipe de futebol profissional, essas associações não têm equipe de futebol profissional, então elas não vão pagar dessa forma substitutiva. Tá joia? Ah, tá lá, que aí se futebol profissional tem que ser de campo ou pode ser de salão? Não, tem que ser conforme a lei Pelé, conforme a lei Pelé tem que ser futebol de campo, esses clubes, né, que a gente já tá acostumado com eles, né, esses clubes grandes, eles podem até ter futebol de salão, pode ter um monte de coisa, né, mas a regra é bem clara, né, a regra é que tem que ser equipe de futebol profissional, beleza? Bom, então a primeira fase você já sabe disso. Destinada à Segurança Social em substituição às previstas no inciso 1 do capítulo do artigo 201 e no artigo 202. O que ele tá falando aqui? ele tá falando que essa substitutiva só vai acontecer no caso de empregado e também se for avulso, se fosse o caso, tá, trabalhador avulso, né, que você já sabe o que é, referente aos 20% mais de o rádio de 1, 2 ou 3%, tranquilo? Se essa pessoa fosse contribuinte individual, haveria substitutiva? Não, não haveria substitutiva. Aí ele ia pagar na forma comissional que é 20%, que nós já estudamos isso também, tá? Então só sobre o salário, a remuneração de empregados e avulso é que há essa substitutiva aqui, tá joia? Legal. Continuando aqui, ele fala o seguinte, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive em jogos internacionais. presta atenção agora, né, vamos lá. Quanto vai ser? Quanto vai ser? 5% Sobre o quê? Então o que vai substituir esses 20% mais o rádio? Vai ser 5%. Ah, Tanaka, é 5% do salário, da remuneração? Não tem nada a ver com remuneração aqui. Vai ser 5% de uma série de bases de cálculo. A primeira é o que é arrecado nos jogos. Ah, é, 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 que é arrecado nos jogos, arrecadou nos jogos, 5% vai pra previdência social, o resto vai pro time de futebol profissional, né? Então, o que que acontece? Presta atenção, ele fala que tem que ser no território nacional, mas pode ser também jogos internacionais, mas no território nacional. Ou seja, Palmeiras jogou aqui no Brasil com Boca Juniors, lá da Argentina, o que acontece? 5% vai pra previdência, 5% do que arrecadar no jogo vai pra previdência, o resto fica pro Palmeiras. Palmeiras jogou com Boca Juniors lá na Argentina. Houve fato gerador? Não houve fato gerador, não houve tributo, não tem que pagar nada. Ah, não tem que pagar os 5%? Não. Só em território nacional. Isso já caiu em prova de concurso. Tá joia? Outra coisa. Outro detalhe. Presta atenção aí. Qualquer modalidade esportiva. Como assim tá na qualquer modalidade esportiva exatamente? Ah, podia ser. Vamos supor que o Palmeiras vai fazer a emocionante final da Copa do Brasil de Boca. É, já jogou Boca. É, coisa... É um joguinho bem antigo, chama Boca, né? Ou seja, e cobrou pra entrar. Vamos fazer outro exemplo. Vai fazer um jogo de vôlei. Ah, vôlei, vôlei melhor. Ó, vôlei, vai cobrar pra entrar? Tem incidência? De 5%? Tem. Ah, tá naquele da bota. Da bota também. Qualquer modalidade esportiva. Se ele cobrou pra entrar ali, né? Se teve receitas pra entrar naquele jogo ali, né? Pra as pessoas assistirem uma natação, por exemplo. Ah, as pessoas foram lá assistir o campeonato de natação e pagaram o ingresso. Aquilo lá tem que ser recolhido também em 5%. Ah, Tanaka, teve o show do Biches, do Menudo. Menudo existe? Menudo não, não existe. Teve um show aí de alguém famoso, né? Do Roberto Carlos lá no Allianz, no estádio do Palmeiras. Voltou o estádio do Palmeiras. E aí, houve o Fato de Jorador no show do Roberto Carlos? Não, porque não é espetáculo esportivo. Nesse caso, é um espetáculo musical que tem nada a ver com esporte. Aí não há que se falar em pagamento de 5%. Muita gente pergunta isso porque eu já estou respondendo pra vocês já. Tá joia? Legal. E aí como acontece isso aí? Bom, acontece o seguinte. Geralmente, vamos supor, Palmeiras. Palmeiras contra... Um timinho lá, um timinho pequenininho lá em São Paulo. Inclusive, como que é? Inclusive, eles até chamam de timão, mas é timinho. Ah, Palmeiras e Corinthians, agora lembrei. Palmeiras e Corinthians vão jogar um super clássico, o maior clássico das Américas. Palmeiras e Corinthians. E aí o que acontece? Vamos supor que o mundo é do Palmeiras. O jogo vai ser lá no Allianz, lá no estádio Palestra Itália do Palmeiras. Lá em São Paulo. Beleza. Então, o que acontece? Os tickets, os ingressos, são emitidos pela Federação Paulista de Futebol. E aí a Federação Paulista de Futebol é a entidade promotora do espetáculo esportivo. Beleza? A Federação Paulista é a entidade que promove o espetáculo esportivo no campeonato estadual. Está jogando Palmeiras e Corinthians. Aí cabe ao Palmeiras, que tem o mando do jogo, geralmente, em regra é assim. Quem tem o mando do jogo, que fica com a arrecadação, com a grana toda. Porque depois o Palmeiras joga o Corinthians na casa do Corinthians, né? E aí o dinheiro fica para o Corinthians, tá? Mas nesse nosso exemplo, o Palmeiras está jogando em sua própria casa e o dinheiro fica para o Palmeiras. E aí, o Palmeiras, antes dele receber o dinheiro dos ingressos vendidos ali pela Federação e tudo mais, ele tem que fazer um levantamento de tudo que deu dinheiro nesse jogo, né? Tudo que foi vendido. Cabe a associação esportiva que mantém a equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo esportivo e todas as receitas auferidas no evento. Tudo que foi vendido. Discriminando-as detalhadamente. Ó, foi vendido isso, isso e aquilo. Tem a cota ali do sócio-torcedor e tudo mais. Bom, ele tem que fazer uma planilha dizendo tudo que foi arrecadado naquele jogo. Beleza. E aí, cabe a entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5%. Ah, tá aqui. Então, quem vai fazer o desconto de 5% não vai ser o Palmeiras. É a entidade promotora do espetáculo, né? Exatamente. Ela que emitiu os ingressos e tudo mais, que está promovendo o espetáculo. E é ela que vai fazer a retenção. Antes de passar o dinheiro para o Palmeiras, ela pega 5% de desconto e repassa para a Previdência. Da mesma forma que você, empregado, antes de você receber seu pagamento, já não vem descontado. Mas, de uma forma, o Palmeiras, antes de ele receber o pagamento, ele desconta o 5% e já repassa para a Previdência. Então, vai ficar o desconto de 5% da receita bruta decorrente do espetáculo esportivo. É receita bruta, outra coisa, gente. É receita bruta. Porque as pessoas perguntam, mas é aquele dinheiro que pagou para o árbitro, por exemplo, para os seguranças. Não tem que fazer lá um cálculo e aí você chega na receita líquida. Não. É tudo que arrecadou mesmo. 5% da receita bruta. Decorrente do espetáculo esportivo e do respectivo recolhimento ao INSS, né? No prazo de até dois dias úteis após a realização do evento. Olha aqui outro detalhe importantíssimo, pessoal. Aqui é a única situação na face da terra da Previdência brasileira em que há um prazo de dois dias úteis. Não é um prazo mensal. Porque nós já estudamos previdenciário na parte da empresa, na parte dos empregados e tem que ser feito recolhimento até o dia 20 do mês seguinte, lembra? Até o dia 20 do mês seguinte que faz o recolhimento. Beleza. Agora, no caso de espetáculo esportivo, são dois dias úteis após a realização do evento. Grave bem essa única exceção, que você tenha essa data, esse prazo de dois dias úteis após a realização do evento. Eles fizeram isso para o dinheiro não sumir, para que a Previdência tenha esse dinheiro, porque os clubes eram grandes devedores da Previdência Social. E até hoje muitos o são. Então eles têm dois dias úteis, vai lá e paga. Quem que paga? A entidade promotora do espetáculo esportivo. Beleza? Tranquilo? Legal. E aí, então, se eu for fazer o exemplo, tá aqui o exemplo que eu dei para vocês, depois fica aqui no slide para você. Tá bom? Eu escrevi aqui para você. Tá? Tranquilo, né? Vamos voltar, que eu não terminei de ler o artigo 205. Né? Eu parei no artigo 205, eu parei bem aqui, né? E aí, gente, ele continua falando de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas, símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Então imagina você que tem lá na camisa do Palmeiras uma empresa que patrocina, né? Por exemplo, Fiat, por exemplo, Parmalat foi a primeira a patrocinar, Crefisa. E aí, gente, você tem o nome da empresa. Obviamente, a empresa, ela paga para aparecer na camisa do Palmeiras. Então imagina que tem lá o nome Crefisa, bem grandão, né? A Crefisa paga o Palmeiras. Vamos supor que pagou para o Palmeiras mil reais, né? Para o nome ficar na camisa do Palmeiras. Beleza. Quando vai pagar o Palmeiras, o que ela faz? Ela retém. A empresa retém 5%. E 5% de mil é 50 reais, né? E aí, ela paga 50 reais para a Previdência e dá 950 reais para o Palmeiras. Entendeu? O que mais? Licenciamento de uso de marcas e símbolos, né? Imagina que a loteria esportiva, ela vai usar a marca, o símbolo do Palmeiras. Imagina que eu comprei uma linda toalha, toalha Artex do Palmeiras, com símbolo bem grande, coisa mais linda do mundo, né? Essa toalha, não é, essa toalha aqui, ó. Essa toalha do Palmeiras, eu comprei a toalha da Artex, né? E aí, o que acontece? Quando a Artex vai fazer a toalha do Palmeiras, você acha que ela pode simplesmente, ah, vou lá, faça a toalha do Palmeiras? Não. Ela tem que pagar o Palmeiras para usar, para poder usar o símbolo do Palmeiras na toalha e vender aquelas toalhas, obviamente, né? E aí, quando ela vai pagar o Palmeiras, ela retém os 5% antes de pagar, né? Beleza? O que mais? O que mais? O que mais? Olha aqui, hein? Publicidade, propaganda, né? Então, imagina que lá no clube do Palmeiras, no estádio, tem lá as publicidades, aquelas placas de publicidade, beba Coca-Cola e tudo mais. Então, tudo for publicidade e propaganda, né? A Coca-Cola vai pagar o Palmeiras, retém os 5% também do que ela vai pagar. E transmissão de espetáculo esportivo, né? É a mesma coisa. Imagina a Globo vai transmitir o espetáculo esportivo, vai pagar o Palmeiras R$1.000,00, né? Para poder transmitir o espetáculo esportivo. O que a Globo faz? Ela, antes de pagar os R$1.000,00 para o Palmeiras, ela pega e desconta 5%, que é dar R$50,00, e repassa para a Previdência e os R$900,00 e R$50,00 para as Palmeiras, tá? Lembrando que aquele prazo específico de dois dias úteis é apenas no caso de espetáculo esportivo, só no caso dos jogos, só, que você tem aquele prazo de dois dias úteis. Naqueles outros, outras situações, patrocínio, sistema de uso de marcas de cinto, publicidade e propaganda, transmissão de espetáculo esportivo, não. Então, aí, o prazo é até o dia 20 do mês que vem. Então, no caso da Rede Globo, por exemplo, ela descontou 5%, né? E nós estamos, por exemplo, no mês de agosto. Quando que ela vai pagar para a Previdência? Ela vai pagar para a Previdência até o dia 5, até o dia 20 do mês seguinte, até o dia 20 de setembro. Tranquilo? Beleza? Legal. Então, nós fechamos essa parte aqui e está aqui o caso da Rede Globo, esse parágrafo terceiro, que são os demais. Cabe a empresa, por exemplo, a Rede Globo, uma entidade que quer passar recursos à associação esportiva, que mantém o futebol profissional, a título de patrocínio, ensinamentos e marcas de cinto, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculo esportivo. A responsabilidade de reter, recolher no prazo estabelecido, papapá, que é o dia 20 do mês seguinte, percentual de 5% da receita bruta inadmitida a qualquer dedução. Até meio redundante, se é receita bruta, não é o que se falar em dedução. Beleza? Legal. E aqui nós temos, nesse slide, apenas uma observação aqui. Tá joia? Da Rede Globo. Fica aí como leitura. Bom, aí você fala, ah, tá legal. Então, isso vai substituir a patronal sobre os jogadores de futebol profissional? Não. Vai substituir a patronal de toda a folha de pagamento do Palmeiras. Inclusive, pessoas que não têm nada a ver com o futebol. A secretária do clube, os gerentes do clube que são empregados, o treinador de natação, a faxineira do clube, por exemplo, os empregados que fazem serviços gerais de limpeza no clube, todo mundo que trabalha no Palmeiras, que é empregado do Palmeiras, essa substitutiva vai atuar sobre sala de todo mundo. Por exemplo, imagina que tem um jogador de futebol, tem jogador de voleibol, a secretária. O que o Palmeiras tem que fazer? Tem que apenas fazer o desconto. Então, nesse exemplo aqui, imagina que o empregado do Palmeiras, ele é empregado do Palmeiras, que eu coloquei até verde, sempre põe verde, porque são todos palmeirenses, né? Que ganha mil reais, o que o Palmeiras faz? Faz isso aqui apenas. Faz esse... O desconto, o desconto do segurado, como nós já estudamos já, tivemos uma aula só sobre desconto segurado, se você não lembra, volta lá. Desconto convencional. Essa parte substitutiva de 5%, quem faz isso aí? É a empresa que está pagando para colocar o nome na camisa, a Rede Globo, a Federação Paulista do Futebol, elas que fazem a retenção. Então, o Palmeiras, ele não vai fazer, não vai pagar os 20% mais a Gilharte de um, dois ou três. Vai ser substituído por 5% sobre a que é recrata nos jogos, assim por diante, como acabamos de ver. Qual a preocupação do Palmeiras apenas é essa? É fazer o desconto do segurado, da forma convencional, como nós já estudamos. Tá joia? Legal. Vou passar aqui na frente, isso aqui já falei. Também já falei, então, lembrando que é para todo mundo, a cota patronal é para toda a folha de pagamento, não somente dos jogadores, referente a empregados e trabalho da VU, se fosse o caso, né? Mas tá aqui, contribuinte individual, não. Só empregado e trabalho da VU, se cuidar, já foi também objeto de prova. Contribuinte individual, não. Aí, se alguém, algum contribuinte individual, preço a serviço, tem que fazer o recolhimento da forma convencional. Beleza? Legal. Vamos ver como que é em prova? Olha aqui, né? Prova para o auditor. Tribunal de Contas, Dispito Santo. Diz ali, a contribuição social das associações esportivas, que não... Olha aqui. Presta atenção com a caixa de banana. Que não possuem equipe de futebol, de profissional de futebol, equiparadas as empresas, no que concerne a contribuição para a segurança social, incide sobre o montante de sua folha de salário. É isso. É sobre a folha de salário, e não é sobre os jogos, não é sobre o patrocínio. É da forma normal. Tá certo. Se ele não mantém a equipe de futebol profissional, é sobre a folha de salário. Então, está certa a resposta. Tranquilo? Beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilha as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha aí, sempre aperta lá o sininho para você saber, ser notificado, ser avisado. sempre que a gente faz uma aula e coloca aí no YouTube, você vai ser o primeiro a saber, já de antemão. Beleza? Assista a aula de boteco também, que está bem bacana, está bem legal a aula de boteco, nós gravamos aí o professor Wilson Hockenbach. Esse professor Wilson, ele é fera em português. Se você procura um professor bom de português mesmo, é Wilson, o professor Emerson Bruno também. Ele é fera de direito constitucional e estamos todos juntos aí. Beleza? Bom de estudos, um abraço, até mais, tchau, tchau.